Então vamos neste vídeo mostrar os resultados finais da aplicação da cera de Autosol que é uma Nano Protection Hard Wax Esta cera é um blending de várias ceras com tecnologia Nano que depois de aplicada endurece e fica com um aspecto Deep Mirror É muito fácil de aplicar, apenas basta aplicar com um aplicador em esponja em sobreposição de camadas e depois passar o pano microfibras Garanto para os pessoal que esta cera é brutal É líquida, não é pastosa, é muito fácil de aplicar Os resultados são muito, muito bons A água praticamente quando cai em cima da moto escorre logo Não fica com marcas de lavagem Isto é quase um protetor para todos os pontos metálicos da moto Isto foi aplicado aqui no Marley Davidson Como podem ver o detalhe é espetacular Alguma dúvida? Que tenham sobre o produto? Deixem aqui nos comentários Obrigado